Fala galera, beleza? Hoje mais uma review aí para vocês, vou estar trazendo aí um fumo que eu não estava com muita coragem de fumar, mas que é uma novidade aí para vocês, eu não sei se eu vou gostar, pelo cheiro já não foi muito, não caiu muito bem no meu gosto, mas vamos lá, bom, vou trazer hoje aí o fumo Guru Meltdown, o cheiro não tem nem o que falar, é cravo puro, é só cravo, é muito forte o cheiro de cravo, ele é idêntico àqueles beijinhos, àqueles doces de aniversário, é idêntico, é idêntico mesmo, não tem nem o que falar dele, vamos ver se o gosto é parecido, é a primeira vez que eu estou fumando, acabei de abrir ele e vamos lá para o corte, acho que vocês conseguem ver aí, o corte, eu gostei bastante desse corte, ele é bem fininho, muito fácil de preparar o rocha, ele não é molhado, também ele só deixa a mão oleosa, acho que vocês conseguem ver aí, só deixa a mão oleosa, para mim, eu gostei bastante, bem fácil de preparar o rocha e tem uma duração muito boa, apesar de não ter melaço, que é só a glicerina, como todos os fomos da curva aí, o cheiro, como falei, é cravo puro, não tem nem o que falar, vamos para a montagem aqui, vou montar no fônel, esmolda Tangiers, já deixei aqui no pratinho mais ou menos a quantidade, vamos lá, ele é bem fácil de preparar, não tem muitos galhos, fica bem soltinho no rocha, ele aguenta bastante calor também, é bom que você não suja tanto a mão também, né, terminando aqui, é só espalhar ele pelo rocha mesmo, não tem nem o que fazer, nem prensar, nem nada, nem soltar, nem soltá-lo, porque ele já é, só pondo a mão dele, ele já se desfaz, vamos ver, bom, é isso, tá pronto aqui, fica mais ou menos assim, não passando aqui do pino central, da borda, ele, ó, eu coloquei, ele até que ficou, ele ficou com bastante fumo ainda, depois, depois de feito o rocha, acho que ainda, acho que ainda rola ainda uma outra, um outro rocha com o resto que, que ficou aqui, assim, mas é isso, vamos lá, o papel alumínio, normal, arábia nice, como de costume, vamos para a furação, lado brilhante para baixo, sempre, e agora deixa ele bem esticado, ó, bem esticadinho, acho que vocês conseguem ver bem aí, e a furação, furação padrão minha, não tenho muito critério, assim, só mais para, para tangires mesmo, que a furação acho que é um pouco mais diferente do que os outros, mas vamos lá, furos até embaixo na borda, como ele aguentar bastante calor, os furos normais aqui, na segunda volta, e alguns furos pequenos, como vocês já conhecem, só para não apagar o coco, bastante furo, como ele aguenta bastante calor, dá para fazer bastante, um pouco mais de furo nele, bom, então mais ou menos assim, e, é isso galera, daqui, já estou acendendo já meus carvões, e, já volto aí para vocês fumando, para ver como que vai ser essa experiência aí, que eu não, acho que não vai ser nada bom, beleza? Daqui a pouco eu volto aí, valeu! Fala galera, voltei fumando aí para vocês, bom, vamos lá, meu setup está um pouquinho diferente hoje, estou usando a Fancy, estou com três Econaras, funilismal da Tangiers, o alumínio Aramionais, estou com o abafador aqui, meu KM, água temperatura ambiente na base, e o EBA, bom, em relação a mangueira, gostei bastante, só estou fumando com ela aqui em casa, não tenho o que falar, vamos para o fumo agora, mostrar aqui um pouquinho da fumaça para vocês, lembrando aí, não faz nem cinco minutos que eu estou fumando, Fumaceira, fumaça monstra, não tem nem o que falar, vocês podem ver aí, a fumaça é bem densa, bem branca, fumaça muito boa, em relação ao fumo, ele está até pegando na garganta, ele é muito forte, ele é bem fiel ao cheiro, deixa eu ver, é que não tenho o que falar dele, ele é muito fiel ao cheiro, só que ele pega muito na garganta, muito mesmo, eu vou até tirar o abaixo aqui, porque está, está tenso, ele não é um gosto artificial também, nem sei como seria um gosto artificial de cravo, mas ele é bem fiel ao cheiro mesmo, eu particularmente não gostei, ele pega na garganta, ele dá uma gelada na boca, na garganta, quando você está puxando, você sente o geladinho do fumo, e o gosto depois que você solta a fumaça, ele fica bem presente na boca, acho que é isso, não tem muito o que falar dele, eu não gostei, para mim é um bom, um bom não, um ruim para regular, acho que um 5,5, 6, eu daria para esse fumo, não recomendo, não compraria de novo, mas, quem gosta de cravo aí, talvez possa, é uma boa pedida, talvez fazendo aí, que nem o Iraola fez na review anterior, posso, posso dar uma misturada aí, com algum outro fumo, para ver como fica, mas, fumar ele, só o cravo puro, só o meltdown puro, para mim não rola, eu fumando sozinho aqui, ele é muito forte, fumaça aí, é monstro, vocês podem ver, me surpreendeu bastante, eu fumei, vários gurus lá no, no Bom Sabor, que o pessoal tem bastante lá, e, já saiu uma fumaça, grande para caramba, mas, fumando aqui, aqui em casa, que está tudo fechado, está saindo muita fumaça, muita mesmo, bom, acho que é isso, não tem mais o que falar, ele é bem feio ao cheiro, e, é isso galera, fica aí, minha dica, espero que vocês tenham gostado, que não, mandem, sugestões, comentem, críticas, sempre vou estar aí, tentando, atender a todos, e tentando melhorar, cada vez mais, para o nosso blog, aí, crescer bastante, para você aí, que está assistindo, no, no YouTube, clica aqui em cima, em inscrever-se, aqui embaixo, um gostei, para, ajudar a dividir, a, a dividir, foi boa, a, divulgar nosso blog, e também receber aí, as atualizações, para você, no seu canal, beleza? Fica aí, minha review, espera aí, que vocês tenham gostado, mais uma vez, grande abraço, até a próxima, valeu! Tchau!